Raul Seixas, Chico Buarque ou Roberto Carlos? Porra, filha da... Eu era uma pessoa libertária, sempre fui. Continuo sendo, graças a Deus, que isso não me abandone nunca. Fumo um cigarro, vou pra colchê, faço assim e entro em cena. Seja qualquer tipo de espetáculo. Eu acho que se o Brasil fosse o Nordeste, estaria melhor. Interpretar é conflituar, entendeu? Cara, nós estamos num país que está enlouquecido. Eu tenho que fazer com o que eu faço, com a minha profissão, assim como você, como todo mundo, tem que fazer o troco disso, entendeu? Gente, está começando mais um Sem Frescura, um dos mais especiais de todos, pra mim pelo menos, né? Porque quem me conhece sabe quanto eu corri atrás, quanto eu lutei, quanto eu quis entrevistar essa pessoa de hoje. Então, se você curte nosso programa, se você gosta, dá um like aqui, compartilha, deixe seu comentário e respeite a opinião de cada um, por favor, ok? Eu vou conversar com um dos atores mais incríveis de toda a nossa história. Quando ele entra em cena, ele mata no peito e faz aquele gol de placa. Sempre a audiência vai lá em cima. Eu não sei nem quantos personagens icônicos ele já fez. É ator de cinema, teatro, TV e dono do primeiro beijo gay da história do cinema nacional. É isso mesmo? É. Junto com o Salmo Vasconcelos. Eu vou conversar com o Tonico Pereira. Eu estou nervosa. Ô, meu, não fique não. Gente, ele pôs até um figurino especial para ver se dá uma levantada na nossa audiência aí. O que vocês acharam? Né, Tonico? É. É uma cueca vinho que eu... É Natal? Não, eu uso muito em cena cueca vinho. Tem esse efeito. Não sei de onde vem, mas eu gosto de entrar em cena com uma cueca vinho. Tonico, esse negócio de carisma. O seu parece que ele vai aumentando com o tempo. Eu não sei se esse carisma é próprio meu ou não. Eu acho que é mais dos meus personagens, né? Da forma que eu faço os personagens, sempre brasileiros, o mais possível. Você acha que isso foi bastante? Eu acho que sim. A identificação, a empatia com o povão, por exemplo, é oriunda dessa, eu acho, dessa abordagem que eu faço de uma coisa sempre popular brasileira. Entendi. E como que esse processo, quando você recebe um personagem, como é que você não faz laboratório? Você já falou que não faz, né? Não, não faço. E como é que funciona esse processo de concepção de um personagem em si? Você recebe ele? Eu recebo, por exemplo, essa novela agora, eu recebi os 18 capítulos, quem leu foi a menina que faz o ponto pra mim. Aí ela me conta a história, eu acho que eu tenho uma certa digitimia com relação a ler, aí eu misturo os personagens. Mesmo todos esses livros aqui? Nunca li nenhum, isso aí tudo é minha mulher. Sério? Eu não leio, eu leio muito pouco. Leio muito pouco. Sério? Muito pouco. E você os aponta por quê? Porque é uma forma de eu conseguir ganhar mais trabalhando menos, né? Entendi. Ela não vai te falando todo o texto. Ela não vai te falando todo o texto. Fala? Ela fala todo o texto. Todo o texto. Mas eu faço a minha pontuação, eu faço a minha... eu peneiro esse texto de uma forma pra ser transmitido, né? Não falo tudo o que ela fala, mas vou mais ou menos no assunto. No teatro também. É? Que incrível. Mas eu percebo que o teu carisma vai aumentando com o tempo, né? Parece que cada vez você é mais... você e o Marco Caruso, parece que é um exemplo de ator como você, que entrar numa safra, assim, com a idade, a demanda foi aumentando. Tá errada? Não, acho que tá certo. Sim, porque a idade, vamos dizer, que seja a senhora da razão, né? Reflete o status plural. É, então não é só... eu acho que não é só um privilégio meu essa idade de todo mundo que fica mais velho, com curiosidade, sem se deixar levar por essa... sendo mais velho, eu sei tudo. Não é isso. Mas eu acho que ela me ajuda bastante na abordagem da vida, não é só dos personagens, da minha vida pessoal. Que mesmo ele se expressando e sendo contrário à opinião de muitas pessoas, as pessoas gostam dele, né? Elas têm sempre aquele sorriso, quando lembram de um personagem seu, né? Sempre uma coisa gostosa. Eu queria começar falando deles, do Mendonça. Mendonça? Esse foi o caso, você entrou pra fazer uma participação. Era um dia só. Um dia, a gente ficou 13 anos. É. O Zé Carneiro do sítio também eu assinei por dois meses, acabei ficando sete ou oito anos. Caramba! É, eu costumo ir aos personagens com muita vontade, né? Tem uma frase do Neném Prancha, que é um filósofo do futebol, morreu, que era até campista também, que ele dizia que o jogador tem que ir na bola como quem está com fome a um prato de comida. Eu vou aos meus personagens dessa forma, porque eles me sustentam e toda a minha família e tudo, então eu não posso brincar com... Mas tem paixão também? Paixão? Claro. Tem. Claro, não existe sem paixão. É, porque dá pra entender que é muita paixão. É, meu amor. Ela incorpora realmente. Como que é fazer esses trabalhos mais longos de tanto tempo? Como foi a grande família? Como foi... Olha, eu faria a vida inteira. É porque as pessoas têm anseios. Pra mim, eu falo... Os atores normalmente têm uns anseios de mudança. A mudança se dá no dia a dia, é como se muda na vida, com um personagem. Eu faço um personagem, a minha dimensão, o meu enfoque é a minha própria vida que muda a cada segundo. O personagem também pode mudar a cada segundo. Nunca será repetido. E pode se superar a cada dia. Pode. É mais difícil ainda. Não sei se é mais difícil. É a maneira que eu vejo, né? A maneira que eu vejo. E trabalha, você trabalha sempre repleto de... Aí na grande família, a Marieta, a Neoninha... Marieta, é... Só a gente... O Pedro Cardoso... Pedro, é... Muito bacana. O Eleco era muito bom, né? Muito bom. Muito bom. A ProVita é uma ONG fundada há mais de 20 anos para o auxílio ao tratamento de mieloma múltiplo aos hospitais Inca, Emorril e Pedro Ernesto. Hoje, especialmente, apresentamos o caso de Lohan, um menino que está em tratamento quimioterápico para poder receber transplante de medula. Porém, os percalços no caminho são muitos. E o Lohan, devido ao tratamento, sofreu uma trombose no cérebro e precisava de remédios que seus pais não podiam postear. Então... Oi, gente! Hoje nós da ProVita estamos aqui no Emorril. Nós estamos com a Mayra, com o Lohan. Nós aqui da ProVita nos mobilizamos para poder entregar os remédios em tempo hábil para que o Lohan pudesse continuar a sua quimioterapia. Missão cumprida. Nessa etapa. Mas, infelizmente, Lohan não é o único paciente que precisa de auxílio. São muitos e muitos. Todos os dias. E é por isso que nós pedimos a sua ajuda. Doando sangue, quantias em dinheiro ou o que mais puder para que o nosso trabalho possa ser levado adiante. A gente depende um do outro. Ajude-nos a salvar vidas. A gente precisa de você. E depois você saiu e fez a sucessão no seu Abel, né? Foi o seu Abel primeiro? Foi o seu Abel primeiro ou foi a regra? A regra primeiro, né? Foi a regra do jogo primeiro, é. E você entrou também ali meio que parece que não... É, o personagem cresceu. Cresceu muito. Você acabou com a... Eu acabei viajando com ela, mas a minha proposta era ser casado com ela, amante dela. Você ficou com a outra protagonista com ela. Mas não aceitaram muito. Meu perfil... Mas ficou com ela, né? É, terminei viajando. E não ainda, né? E não? Não foi Veneza? Não, sei lá. Não sei. Não sei. Foi uma escadaria lá. É, foi uma escadaria. Na Itália. É. E como foi? Eu gosto disso. Eu não me fecho. Eu ando na rua em qualquer lugar, entendeu? Eu não tenho essa de, ah, não quero ser abordado, não quero ser... Não. Eu me misturo. Tem casos até engraçados. Eu vou muito... Eu ia... Agora parei. Eu ia muito a jogo de futebol na periferia. Eu lá ia, São Cristóvão, Bangu. Eu não ia ao Maracanã. Eu não ia ao Maracanã. Era muito engraçado que, às vezes, quando me identificava, tinha pessoas... Não, ele não ia ficar aqui. Não vinha aqui. Ele viria aqui. Ele achava que eu não era cabível que eu estivesse lá. Mas isso a gente passa, porque, às vezes, a gente... Igual no evento que eu vi você lá, tem pessoas, você, no caso, não é. Mas tem vários atores, artistas ali que eu não tinha certeza que se eram eles. Porque, descaracterizados, são muito diferentes. Sei. Mas completamente... Alguns muito diferentes mesmo, né? Alguns, lógico, já estão na TV toda hora. Então, tipo, você já sabe quem... Arlete, Tonico, né? E outras pessoas que você já é fã. Vila Orã também, que eu acho maravilhoso. Enfim, mas é difícil, né? Então, às vezes, eu acho que você deve passar por isso. A pessoa passa, não é? Não, passa. Tem todo tipo de reação, né? Uma é ficar assustada, outra é identificar, outra é perguntar. É muito fácil perguntar. Acontece muito de perguntar. E, geralmente, é engraçado isso, porque eles erram o personagem, entendeu? Eles falam de um, falam de outro, misturando tudo. Mas tudo bem. A intenção é muito boa, né? A intenção é. E o pai do Zaquinho? Pai do Zaquinho. Foi legal, né? O seu Abel. Foi bom, foi bom. E tem uma coisa também que eu gosto muito, que é o Norte e Nordeste. Eu acho que minha formação tem muito de Nordeste, por causa do Luiz Mendonça, que era um diretor, que já morreu. Eu trabalhei com ele cinco anos, justamente com a Tônia Alves, a Elba Ramalho, Walter Brida, Hélio Guerra. Era um grupo, grupo Chegança. Então, o Nordeste, para mim, é muito forte. Eu acho profundamente rico. Eu acho que, se o Brasil fosse o Nordeste, estaria melhor. Estaria melhor, é. Até para votar. É, eu entendi. Eu entendi. E como que esses jovens talentosos, como que é receber esse pessoal? Qual que é a sua sensação diante de um jovem muito talentoso, como você, o Pigosse, com a Isis, Valverde, Paola, que são maravilhosos, eu acredito, né? E quando você encontra um que é meio... Como que é, senhor? Como é que você vê isso? Não, eu tenho uma coisa. Eu tenho uma... Até uma camiseta que eu faço. Eu faço muitas camisetas com as minhas ideias, com as coisas. Uma delas é sempre aprendiz. É o que eu sou. Na verdade, eles me ensinam, né? Eu não tenho nenhuma pretensão de ensinar a ninguém. Eu gosto de trocar. Gosto... E quando trocam, é maravilhoso, né? A gente está sempre aprendendo. Agora, tem gente que fica incomodada com uma manchinha da cueca. Isso eu acho um horror. Tem que fazer, né? Fazer é o verbo. E as narrativas alternativas? Como é que você recebe esses textos doidão? Alternativas tipo Amor Te Amo, que você fez, né? Amor Te Amo? Amor Te Amo? Como chama? Ah, fiz, fiz, fiz. Você descobriu lá, né? Foi maravilhoso. Com a Marina. Com a Marina Rui Barbosa. É, foi com ela, com outro rapaz que é muito bom ator. O Amor Te Amo, eu adorei o trabalho, apesar da chuva e a lama, ele foi... Era no estúdio mesmo? Era no estúdio, mas era água e terra, eu fui enterrado com aquela lama e eu já estou uma pessoa um pouco frágil, pulmonarmente falando e etc. Por que será, né? É, porque eu não sei. Ih, dá uma ingrafa, né? Eu estou indo ao médico para ver se desculpa o porquê. Nossa. Ô, Tonico, mas como é que você vê essas notícias? Você recebe o texto e já vê, isso aqui é diferentão. Isso aqui é doido. Não, o problema é o seguinte, é que a doideira, ela não é... Ela... Interpretar é conflituar. Entendeu? Então, se você buscar uma linearidade, é certa, linearidade, eu acho que é bobagem. Todo texto é doido, porque é o texto bom que te leva, te propicia a conflituar cada vez mais, né? O Shakespeare tem uma lição de teatro que eu acho perfeita, feita pelo Ricardo III, com o primo dele, quando ele fala se... ele estava explicando uma coisa que ele queria que o primo fizesse, não sei o quê, e ele fala, faça o seu sim, que eu faço o meu não. Isso é um conflito. E, ao mesmo tempo, é onde o ator pode ser rico. Entendeu? É. E como que é o nome dessa narrativa? O amor te ama, você lembra? O tipo de narrativa? Ela é... Como é que dá o nome? Agora esqueci. Eu estou com a cabeça que está uma loucura. Não é... Não é à toa que eu trabalho com ponto. Realiza fantástica. Realiza fantástica, é. E um divisor de águas, já no seu começo, você começou em 68, 68? É, 68 eu começo a trabalhar, um grupo de teatro da UF, na qual eu nunca fiz vestibular, eu nunca fui universitário, eu fui lá visitar um primo e uma prima, ele era presidente do diretório e, no dia, estava fundando um grupo de teatro. Aí ele falou, ah, vai lá, você já fez teatro? Porque eu estreei com oito anos em campos, mas eu não conto isso, né? Isso aí é passar... Eu considero o dia que eu fiquei... Nem o dia que eu ganhei dinheiro, mas o dia que o teatro ficou mais sério para mim, como... Sério? É. Pô, aí você já tira dez anos de carreira, sim. Não, mas não é, não é, é incipiente. Cinco anos de carreira, 51, né? Agora já vai fazer 52. 52. É, mas aí eu fui lá e fiquei, eu jogava futebol também, tinha essa opção para coisa, nunca pensei em ser ator, não. Aliás... Ah, gente, porque ele queria ser jogador de futebol, tá? Também, né? Aí ele se perdeu aqui nas Fiorentinas da vida. Pois é, foi justamente nessa ida minha, Niterói, que era na UF, a coisa, que eu comecei a fazer um teatro mais sério. Quando eu falo sério, não significa que eu estivesse seriamente no processo, porque eu sou muito anárquico, você entendeu? Não sou anarquista porque eu não tenho cultura para isso, mas anarco é o que eu consigo ser. Aí, então, aí eu fui lá e tinha uma coisa, entre o ambiente masculino de um vestiário de futebol e as meninas se liberando em 68, 69, eu optei, vindo chucramente de Campos, numa sociedade machista e tal, claro que foi uma delícia ficar, tanto que eu casei com uma delas, tenho duas filhas com ela, já estão com 45 e quarenta e poucos anos. Tem uma crise também? Uma é produtora de elenco na Globo e a outra é produtora de arte, cinema. Ah, todo mundo está no meio. É, se o audiovisual falir, a família vai morar lá no Maracanã com os índios. Pois é. E você é sempre no Niterói, então? Quanto tempo foi isso? Eu vim de Campos com 17, 18 anos, aí fui a Niterói para fazer isso. Aqui eu trabalhei numa opção de coisa, né? O primeiro emprego meu aqui foi na Castelo do Rio, uma loja que não tem mais, que era uma loja de eletrodoméstico, né? E aí depois eu, putz, eu trabalhei na Varig, na Varig, era até muito engraçado, porque na Varig eu fui mandado embora com uma pessoa diferente, eles não queriam dizer que eu era subversivo, eu também não estaria certo, porque eu era uma pessoa libertária, sempre fui, continuo sendo, graças a Deus, que isso não me abandone nunca. Mas eles entenderam como uma possibilidade de subversão, me mandaram embora. Se ferraram. A minha vingança foi muito... Você dormia no banco, voltava lá para bater, era lá ou não? Era. Era lá? Eu dormia no banco da frente. É verdade isso? É, quando não dormia no ônibus também, ia devido... Você ia trabalhar, a gente só batia o ponto, eu estava dormindo no banco da frente da... Mas depois, quando o sol esquentava, eu ia lá, mas meu ponto já estava marcado há muito tempo, primeiro que todo mundo. E aí teve um detalhe que foi engraçado, eu tinha o plano de contas da Fundação Rubemberta, que era dona da Varig, eu tinha o plano de contas na cabeça, sem precisar consultar, era um calhamaço de coisa. Aí eles me mandaram embora, puseram uma pessoa para me substituir, não conseguiam, puseram mais uma, não conseguiam, puseram a terceira, aí que eles conseguiram trabalhar mais ou menos. Seu santo é forte. Então, não, eles tiveram um prejuízo, porque eles estavam pagando uma pessoa só. Eu ainda treinava a dormir lá, eu fazia uma frase... Ele é o Garfield, eu lembro um pouco o Garfield, né? Parava a frase no meio, fazia assim e dormia. Se alguém falasse comigo, ficava com... Gente, fora 500 empresas que se abriu e fechou. Eu agora estou com esperança de não falir, mas eu já fali várias vezes, eu já tive livraria, peixaria, bar, livraria, peixaria, bar, isso aí... Bebeu estoque, o que é? Ou é falta de intimidade com as exatas? Não, não, eu adoro ter ideia, mas eu detesto o dia a dia. O dia a dia, para mim, é difícil, eu não consigo. Agora eu sou muito... Trabalhei na Promac, era uma coisa de venda, tem uma passagem muito engraçada nisso, porque eu estava na contabilidade da Promac, foi depois da Varig. Aí, os vendedores ganhavam bem pra cacete, eu não, porque eu estava no escritório. Aí, eu fui pedir ao dono, doutor Alírio, que eu queria ser vendedor. Só que a Promac vendia máquinas, ou seja, era uma venda feita por engenheiro para engenheiro. E eu não sabia nada, né? Aí, a minha primeira experiência, ele falou... Eu enchi o saco dele, ele me mandou, me deu uma firma para visitar. Aí, eu encontrei lá o engenheiro, o comprador, e eu comecei a falar merda, sem muita... sem nada, sem nada. Você usou já o teatro ali? Não, 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 eu não uso o teatro, o teatro é que me usa. Ah, tem ofício, ofício. Eu gosto muito do teatro, mas eu não tenho essa glamorização, essa coisa que as pessoas têm. A gente percebe, né, gente? Alguém não percebeu? Essa coisa que é, como é que se dá o nome disso? Essa coisa que é, tipo uma missa, como é que é? Essa formalidade com o teatro que as pessoas têm, de esquentamento, de coisa ou não? Eu entro com o meu dia, eu tenho um esquentamento muito bom. É que eu durmo, normalmente durmo, já até entrei em cena dormindo, no bench, mas eu durmo, aí me acordam, os que já estão preparados para isso, me acordam, eu fumo um cigarro, vou para a colchia, faço assim, entro em cena, seja qualquer tipo de espetáculo. Eu acho horrível essas pessoas que... E agora... Que ficam sem qualidade? É, que ficam... É, fazendo... Não, para mim não. Eu acho que os meus defeitos são os defeitos que eu levo para o meu personagem. Graças a Deus que eu tenho muitos defeitos. Mas até isso você tem que saber fazer, né? Não é? Ah, vou fazer isso... Não, não, eu nem penso assim, eu faço, não sei. Coisa assim, bomba d'água, que tem que selecionar. Nossa, a gente... Aí eu fui e falei assim, eu vou falar assim, disso aqui eu só sei que pesa muito e faz o barulho danado. E ele comprou, e o meu chefe ficou horrorizado. Eu falei, como? Entendeu? Mas ele não estava junto. Não, estava sozinho com o cara. Muito louco. Mas eu fui sincero, e o cara... Aí ele fez a seleção. É o carisma. É o carisma. Será que é o carisma? É coisa do caralho, com certeza. Primeira vez que eu vi o Tunico, eu fui nele, você... Eu só te vi, tá? Pode. Ele saiu lá, estava gravando a regra do jogo, eu acho, saiu lá assim, de especiar aqui, foi lá no meio dos figurantes, foi arrumando cigarro, conversando de futebol. É, pessoal. Foi a primeira vez que eu te vi, então não tem glamour, não. É, não. Não tem. É sacralização a palavra. Eu odeio. As pessoas tratam o teatro. Aí, por exemplo, é que dizem que é artista. Eu odeio esse negócio de ser artista. Eu sou ator de ofício. Para ele ser ator, é ir lá trabalhar, ganhar o dinheiro dele e ir embora. É. Só isso. É. Mais nada, né? Não existe a pessoa que é artista. O artista, que é o momento de Deus, quando eu acho, é quando você atinge em uma pausa a coisa mais perfeita. Aí você pode se considerar Deus ou artista, a escolher. Você acha que é isso, o artista? É, ele não é... É aquele que chega em algum lugar, assim, que... É, não. A Fernanda Montenegro, você acha que ela é uma artista? É, mas é que... Porque ela também não lida com uma artista. É, mas eu acho que esse comportamento de artista o tempo inteiro não existe, porque todo mundo pode ser artista um segundo a sua vida. Entendeu? Estamos vendo isso agora nas redes sociais, todo mundo querendo, ao menos, né? É. Tentando... Eu acho um horror. Tem espaço também, não vamos poder falar mal, né? Eu acho um horror. É. É isso, é complicado mesmo. Mas, assim, então como é que você viu, você fazendo teatro e tal, veio para cá para fazer futebol, de repente você vai parar numa novela em 75, Espigão, não foi? Não, a primeira... É, o Espigão. Espigão. Primeira diferença, mas ali eu já estava há uns três anos ou quatro sendo chamado pela Globo. Só que eu não aceitava. Por quê? Questões ideológicas, entendeu? Queria fazer teatro, cinema. É, teatro e cinema. Mas até que o dia que a gente começou de média com pão e manteiga, e eu praticamente, já namorando sério, casado até, casei no Mosteiro de São Bento. Olha, gente. Lindo. Canto gregoriano no Missa das Seis. Nunca nem vi, gente. Nunca nem vi o canto gregoriano. Mas como que foi? O Espigão foi uma sucessão na época, né? Foi, mas eu entrei... Eu não já nasci, tá, gente? Ah! Caso alguém tenha... Eu entrei, foi um papel que foi oferecido a dois atores já conhecidos, e eles não aceitaram, porque era um papel pequeno. Era, era, ele desencadeava o fim da novela, mas era uma semana e meia, mais ou menos. Aí me chamaram e eu... Eu tava numa merda danada. Gagava bem? Eu nunca ganhei bem na... Por que que você não vai lá e falar, ô, Shredder? Eu sou o Tunico Pereira, porra. Não, mas agora eu não ganho mal, não. Mas na época, eu fiquei muito tempo sendo o pior cachê da Globo. Inclusive, quando eu trabalhei com a Vancine, que é uma pessoa de esquerda, e ele foi, descobriu isso, e ele mandava eu fazer meu texto, que eu não vinha escrito meu texto, porque eu era um elenco de apoio. Aí ele mandava eu escrever meu texto e submeter a ele, que ele me dava câmera. Uma vez eu tive uma experiência também, foi um filme que eu fui fazer, que tinha um outro ator muito bom também, e ele tava com uma empresária. Aí, e eu não tinha empresário. Aí ele me convenceu de ter a empresária. Aí eu consultei a empresária, ela conseguiu não sei o que. Eu falei, não, peraí, deixa. Eu fui lá sozinha, creio mais do que ela tinha conseguido. Aí você nunca mais quis saber? Não, nunca teve. Não, tem umas pessoas agora que me agenciam determinadas coisas que eles trazem pra mim. Falei, ô, Tunico, estamos querendo você pra isso. Você traz a agência de vários artistas? É, é. Mas eu não tenho ninguém específico. É, mas eu não tenho ninguém, assim, trabalhando pra mim, assessoria de imprensa. É, por isso que a gente não conseguia falar. Ah, meu Deus. Você tá querendo que eu tenha assessora de imprensa, é isso? Seria bom. Não, não liga aí. Se bem que não, tem um assessor de imprensa que só serve pra atrapalhar também. Pior nem isso. Eu adoro elogiar. Eu acho que é um privilégio você poder elogiar um colega e tal. E é muito difícil isso acontecer, porque às vezes eu vejo uma cena que eu gosto de um ator jovem e tal, coisa. E eu tento ligar, tenho o número dele, ligo pra ele pra falar, olha que beleza, mas... E não consigo. Nossa, imagina ele receber um... Quem quer que seja, receber um elogio comigo, gente? Não, mas isso não conta muito, não. Eu sei que... Tenho certeza que até o Tony Ramos ficaria feliz de receber um... Mas o que acontece é que você vai e acaba que você fala com o empresário do cara. Eu falei, gente, isso é um papo íntimo de ator pra ator. Não tem empresário, porra. Fala que vai falar, às vezes não fala, às vezes dependendo do assunto. Não interessa, né? Não interessa pra mim, não vou ganhar com isso, não vou ganhar minha comissão, sei lá. Hoje a linguagem é essa, né? Você está entendendo? Então, eu vou levar... A linguagem brasileira mais forte é a da comissão. Com certeza, é complicado. Do Nico, e aí você fez o Espigão e foi um sucesso essa novela, não foi? Foi um sucesso e esse personagem meu era Bambolê. Era um personagem que tinha duzentos e tantos anos de prisão. Ele foge e vai pra mansão Camará, ocupa a mansão e lá sai um tiroteio. Tem uma série de coisas lá. Eu fiz uma coisa circense nessa cena, que eu estava numa varanda daquelas que tem aquelas grades assim, antigas, né? Antigas. E eu vim, eu era muito ágil, tinha cinquenta e poucos quilos. Eu vim correndo, atirando, aí boto a barriga na espaldada, não, esse troço aí que coisa. E dei um mortal atirando. Porra, as pessoas ficaram enlouquecidas. Vieram me perguntar, eu acho que foi a Beth Faria que veio me perguntar se eu era de circo. Eu falei assim, é, o circo da vida. E como é que você viu essa sucessão da novela assim? Você lembra o que você pensou na época? Tipo, sair de um lugar que as pessoas não veem, né? E de repente um grande público ali sabendo que era você. Como é que você viu isso na época? Você tão jovem, com sério. Meu amor, eu confesso que eu não... Não cagou pra nada. É, nunca me choca. Sei lá, eu acho tão natural você sair pela rua. O dia que eu não puder ir a um botiquinho tomar um café ou uma cachaça, porra, a minha vida... Você vai até hoje? Vou. Ele foi muito macho, gente. Ele foi muito macho em 79, né? De ir no cinema, entrar e beijar um outro homem, que no caso era uma travesti, a Heloína, interpretada pelo maravilhoso Anselmo Vasconcelos. E como é que foi isso? Como é que foi isso? Ficou com receio ou não? Não. Nenhum? Nenhum. Caramba. Nenhum, nenhum. Ele me disse que estava tendo muita dificuldade de achar alguém que quisesse fazer a Heloína. Então eu pensei, pra beijar a Heloína vai ser a mesma situação, né? Eu aceitei. Eu tenho... É por isso que eu não... É sacramento. Como eu falei com essa mulher, não sei o que eu falava. A cena, pra mim, é uma coisa... É como a vida, é como... Eu não me importo. Isso aí não muda a minha sexualidade, entendeu? A minha sexualidade é minha. E a repercussão? A repercussão foi grande. Foi grande. Foi grande. Foi um sucesso, né? Foi. Foi Tarcísio Meira, né? Foi Tarcísio Meira, é. Do Aguinaldo e do... É, do Aguinaldo, é. Eu era o bofe, imagina. Bofe. Na situação, eu era casado com a Heloína, né? E sou morto pelo personagem do Tarcísio Meira. E tem o negócio de ditadura também, né? Tem, né? A época... Aquela época era... Eu não sei como é que esse filme passou nessa época. Pois é. É um filme que passou batido ali, né? Da censura. É. E é um filme bom. Você tá sempre nas redes, né? Você usa as suas redes, você mesmo, e tá sempre se expressando, né? E você não tem vergonha de se expressar, medinho, de perder popularidade, nada disso. Caga. E, inclusive, você foi no Faustão, né? Ele que você foi no Faustão e falou que você fala nas redes, não é? É. E deu uma repercussão ali, né? Deu, deu. Que é possível para algumas pessoas? Ah, claro. Como é que você lida com esses haters na internet, com a ignorância política, com as pessoas que não respeitam, não só, né? As pessoas que não respeitam o pensamento do outro, o direito de se expressar, a agressividade. Como é que você lida com isso? Isso é o fim do país, né? Mas a gente tá aí na vida pra deparar com essas coisas, né? Eu não... Eu, às vezes, me chateio. Há poucos dias também teve uma coisa muito engraçada. Eu, às vezes, sou muito irônico nos meus comentários. E aí tem gente, por exemplo, que achou que eu tivesse votado no Bolsonaro quando eu tava fazendo um negócio com uma coisa, dizendo que eu tava com vergonha por ter votado. Uma ironia louca. E aí as pessoas, alguns me felicitando por ter votado e outros eu não acredito que você tenha votado. Gente, é uma ironia. Eu tive que publicar um negócio que, porra... É foda de se colocar legenda em tudo, né? Não, é falta de pensamento, de saber ouvir, de saber ler. Eu acho que o momento mais criativo que você possa ter é justamente num regime de dureza. É onde você tem que se esforçar pra ser mais e mais e mais criativo pra enfrentar esse tipo... Eu acho que esse momento que nós estamos vivendo... Não sei se as pessoas já notaram isso, mas é o momento em que a expressão é mais possibilitada, mais alimentada. Porque é a contrapartida disso. É onde você vê que durante 64, 66 anos todos lá, você vê o que surgiu de gente boa, né? Gil de gente boa, tipo Chico Buarque, Caetano, Gil, não é? Entendeu? Isso aí é tudo fruto da repressão. Entendeu? É onde as pessoas criaram mais. Eu não me incomodo. Quer dizer, me incomodo sim, claro. Mas quanto criador, vamos assim dizer... Quanto opinião, né? Quanto opinião, é a hora que você força a ser criativo. É isso aí. Você tem que enganar a censura, tem que... É rico, né? É rico do ponto de vista social. Mas o quanto a gente está passando, isso não é fácil. Não, não é. É péssimo. Mas é... Você quer coisa mais criativa que o povo brasileiro, diante das dificuldades que ele tem? Você vê que eles não conseguem derrotar por nocaute o povo brasileiro. Eles surgem, de repente, num desfile como o da Mangueira aí, entendeu? E não só outras escolas também. Eu estou falando dela porque ela foi a que mais... Mas esse fato de você dar a volta por cima, ele faz até nem conscientemente, assim, com uma estrutura política na cabeça. É pela sobrevivência mesmo. Eles são criativos pela sobrevivência. O último estágio da agressão é porque uma pessoa já leu todos os comentários e viu que não te provocou. Ela vai lá e agride você como pessoa e como profissional. Isso acontece. Porque daí ela vai saber que ali ela vai tentar atingir. Porque o argumento ela já não tem nem os dos outros no color. Então, ela vai lá naquele lugar. E a pessoa... Do outro lado tem uma pessoa, né? Então, assim, querendo... Você tem visto minhas publicações? Você está falando isso com muita precisão. Isso acontece muito. Eu vejo tudo. Com certeza eu vejo. Estou sempre vendo tudo. Alguma vez você já foi trabalhar em algum lugar, teatro, TV, cinema? Ou lá em uma entrevista e quiser... Desculpa, eu lhe deixo a noite. E pediram para você não se posicionar politicamente? Não, ainda não. Nunca? Não, eu acho... É claro que eu acho que eu sou uma pessoa que possivelmente esteja marcado. Mas também eu sou um... Não é de força física, eu sou um ser humano muito forte. Até para chegar até aqui, as minhas intrínsecas dificuldades na vida me formaram uma pessoa que reage, que coisa... Então, eu sei lá. Às vezes eu penso que as pessoas têm um pouco de medo de mim. Às vezes. Não, mas às vezes tem. Às vezes tem. Ela acha que isso é engraçado, eu acho. Não, é tudo engraçado, mas eu tenho uma força interior para me indispor. As grandes brigas que eu tive na minha vida foi com amigos meus tratando mal um garçom, por exemplo. Entendeu? Eu, porra, eu ficava... É escroto demais. É escroto demais. Você vê agora em São Paulo, aquela favela pegando fogo e os caras chamando de vagabundo, aqueles imbecis que passavam por lá, que tinha que acontecer, tinha que morrer mesmo. Cara, nós estamos num país que está enlouquecido. Agora, você, eu tenho que fazer com o que eu faço, com a minha profissão, assim como você, como todo mundo, tem que fazer o troco disso, entendeu? O troco dessa agressão, que é uma agressão inominável, porra. E o julgamento de Sócrates, ele é uma peça que ele fez, a última, né? Foi. A última agora, ele faz como se fosse o Sócrates mesmo, o discípulo de Platão, num julgamento e ele vai tratando de temas também atuais. Mas chega até a Marielle, né? Uhum. E ali, houve algum... Porque você é bem explícito ali, né? Houve alguma agressão ali, alguma coisa que você sentia? Eu viajei com ela, tive aqui no Rio também algumas manifestações, umas de... a maior parte era Lula livre, mas aí tinha gente que também gritava Lula preso. Aí entra a plateia, né? Eles... Mas com agressividade, assim? Eles lá, o grupo, gritando um com o outro. E eu teve uma vez, foi aonde que eu fiz? Foi em Porto Alegre? Eu acho, não sei, não sei se foi em Porto Alegre. Eu sei que tinha aquela coisa de teatro que tem, aqueles teatros antigos que tem aquele camarote, tem que ter um aqui, assim, que é dentro do palco, praticamente. E aí esse cara começou a falar, a gritar contra o Lula e coisa. Eu nem tomo partido, não, viu? Eu já provoquei, já deixei a... Já deixei a bola rolando, né? Chuta agora, porra, faz o gol. Mas era engraçado, porque era do meu ouvido, né? Mas aí eu também respondi, depois eu falei alguma coisa que eu situi ele, sem dizer esse, aquele. Mas foi uma peça anárquica, né? Não, eu sou. Fiorentina, eu queria que você falasse um pouco de Fiorentina, como que era esse universo, esse tempo lá na Fiorentina. Tinha gente contrária também, tinha Jorge Doria lá. É, mas a Fiorentina, no meu início de carreira, aqui no Rio, que foi com Luiz Mendonça, com a Tânia e tal, a gente tinha um ponto fixo que era o Amarelinho, né? Em plena obra de metrô, que tinha um valão enorme ali, a gente tinha a mesa lá, o escritório do Mendonça era no Amarelinho, era lá que ele recebia as pessoas, aí e tal. Então, o início, eu só fui a Fiorentina a primeira vez, quando eu fiz Vivo Cordão Encarnado, que a Gracinda Freire, o dono na época, convidou a Gracinda e o elenco para ir lá. Eu fui lá pela primeira vez, porque eu não vinha à Zona Sul, eu só ficava no... Você morava no Amarelinho? Nessa época, eu morava em Niterói, e a gente ficava, o ponto forte era o centro, e fazendo teatro em favela, em fábrica, uma série de coisas. Então, a Zona Sul, para mim, era uma... Seria uma heresia eu participar na época. Foi a época que eu, por exemplo, também recusei fazer televisão, entendeu? Uns três anos, mais ou menos, até que tive que me render. Mas era assim. Então, a Fiorentina começa, para mim, um pouco tardiamente, por causa disso. Mas é um restaurante... Você pegou alguém lá, assim, esse pessoal? Antônio Pedro, Vitória... Claro, claro, claro. Ou lá, voltam às discussões. Era um ambiente de empreendedores de da arte. Os cachaça ainda... Ou, aí solta mais. Solta mais. E vocês vão gravar, vocês ficam um tempão esperando, às vezes. Ficam lá. Às vezes acontece. E seus colegas, já aconteceu alguma discussão? Como é que vocês se tratam quando chega... Está você, por exemplo, Carlos Vereza? Não encontrei com ele ainda. Nesses momentos estão... Eu vou tentar. Já passou por aqui? Beijo, Vereza. Eu vou tentar isso, mas eu não tenho o que discutir com ele. Nunca rolou discussão, assim... Não, eu já tive discussão em sindicato. Fui diretor, saí, eu e mais dez, uma vez só, pedindo... Mas política? Por causa de política? Por causa de política e administração, né? Então, aí eu cortei. Agora, o Vereza, eu trabalhei com ele algumas vezes. Eu podia dizer que é, ou era, ou é, meu amigo. Mas as nossas posições se divergiram muito, né? Eu não sei como será um contato agora... Ah, vai ser maravilhoso, porque ele é espiritualizado. Tem uma coisa nele ali que... Eu sei, mas a espiritualidade, eu acho que ela não é dita, ela é feita. Ela é, entendeu? Não adianta eu ter um discurso espiritualista, entendeu? Você sempre foi como... E, no caso dele, ele era comunista. Se tornou, teve umas desilusões, se tornou extremo oposto. Deve estar tentando, procurando, não sei o caminho dele. E você sempre foi de esquerda? Não, eu sempre fui emocionalmente de esquerda. Não, eu não tenho know-how nenhum acadêmico, né? Eu não tenho nenhum estudo. Mas eu tive uma vivência da minha família pobre e eu nunca aceitei o fato... Não é de querer subir na vida, não, mas o fato, entendeu? Por exemplo, quando eu falei de garçom, porque eu briguei muito... Porque meu pai, além do trabalho dele, nos domingos, ele era garçom também, num bar. A empatia vem mais rápido, né? Hein? A empatia vem mais rápido. Entendeu? Ela existe na minha família. Ela não está fora de mim, não. Não está fora do meu meio, não. Então, eu vou... Última coisa, está aqui, ó. Queria que você falasse do episódio da sua vida com as drogas e... Depressão? Você teve depressão agora? Tive, tive, tive. Como é que foi isso? Eu tenho uma tentativa de suicídio com 16 anos, bem precoce. Já vem com depressão? Depressão e... Foi numa quarta-feira de cinza. Um momento mais propício não existe. Depois de ter passado um carnaval acordado, a brase de chelene, lança perfume e... Ah, então foi uma coisa, não foi uma depressão. Foi uma coisa da droga mesmo, uma bad way. É, é, mas já tive depressão também. Eu tive uma época que eu fui duas vezes a São Paulo e voltei no mesmo dia. Eu ia para trabalhar, tinha que trabalhar, rompi contrato e tudo, porque eu não aguentei ficar sozinho em São Paulo. Num quarto, nem estava sozinho, mas num quarto de hotel sozinho, no centro da cidade de São Paulo. Um domingo que eu olhei aquilo e falei assim, meu Deus, e eu tenho uma péssima coisa com relação a me localizar. Se eu estiver num lugar que eu não sei para onde vou, para lugar nenhum, e naquela época não tinha nem essas coisas de aplicativo de carro, né? Até os motoristas lá não sabiam onde que ia. A gente chegava e pedia vai não sei aonde. E eles também não sabiam. Eu não sei se era uma sacanagem ou se era verdade, mas isso me dava uma insegurança danada. E o que culminou na sua depressão mesmo? Quando é que foi a sua depressão? Foi quando eu fui a São Paulo, duas vezes que eu fui a São Paulo explicitamente para trabalhar. Um, eu cheguei, fiz uma leitura de um texto que eu já estava contratado, fui dormir, no outro dia eu acordei e pedi ao cara, olha, eu pago a passagem, mas eu não quero ficar, não posso ficar. Outra vez eu fui com a Globo para fazer um espetáculo de rua, lá de final de ano da Globo, e também cheguei, dormi, nem dormi, fui para o quarto, não dormi, fiquei esperando todo mundo acordar para dizer, não dá para ficar, não fiquei. E daí, como é que você tratou isso? Eu tomo remédio até hoje, fluxetina eu tomo, mas a dose até diminuiu, eram duas coisas, agora é uma só. Fluxetina acho que é o mais fraco. Eu acho que sim, mas o meu era duas doses, agora está em uma, eu também nunca mais fui ao psiquiatra, então não sei se eu estou melhor ou estou pior. E o que houve ontem? Ontem? Você foi ao hospital? Ah, fui. Eu não sei, eu fumo, né? Muito. Eu estou com 70 para 71, fumo a 62, ano vai fazer 63. Agora eu tenho um passado de adolescência, de início, de coisa de muito esporte, muito esporte. Você acha que ainda segura? É o que me segura até hoje. É? É. Você não faz nada hoje? Não, não tem feito. Eu já tive quatro câncer de bexiga, um tumor de pulmão. É um Keith Richards? Eu tenho. Gente, você... Eu tenho, eu tenho, eu sou diabético, tenho DPOC, então, meu amor, eu sou, entendeu? Eu não sei se, não sei se as minhas doenças me curam, também não sei. Oi, tudo bem? Eu sou a Fernanda, trabalho com publicidade, tenho uma renda extra mensal, ainda ganho descontos em quase tudo aquilo que eu compro ou solicito, inclusive em exames e consultas médicas. Quer saber como? Fica aí. Quer ter uma renda extra que possa chegar a valores bem expressivos? Consultas médicas com até 70% de desconto e, além disso, ter direito a um seguro de vida, descontos reais em vários parceiros que vão desde farmácias a cinemas e que o seu trabalho também vai ajudar direta e indiretamente várias outras pessoas? Não tem pegadinha. É isso mesmo. Você entra para a Selfie Club e passa a contar com seguro contra acidentes pessoais, invalidez permanente e seguro de vida no valor de até 10 mil reais. Assistência funerária individual ou familiar ainda concorre a sorteios mensais no valor de até 5 mil reais. A Selfie Club tem uma infinidade de parceiros para você, que vão desde a compra de remédios até o curso da faculdade. Mas sabe o que é melhor? Cada vez que você indica a Selfie Club para um amigo, familiar ou conhecido e essa pessoa se torna um associado, você recebe uma comissão em dinheiro. E a outra parte do valor vai para o apoio à associação Provita, que luta no combate ao câncer em hospitais públicos do Rio de Janeiro há mais de 20 anos. E tem mais. Quando essa pessoa que você indicou trouxer uma outra, essa pessoa passa a ser da segunda geração de associados e você continua ganhando até a quinta geração. Simples assim. E aí, já temos mais gente ganhando e utilizando. Venha para a Selfie Club e descubra uma nova forma de ajudar pessoas de ganhar dinheiro e de economizar em quase tudo aquilo que você compra ou precisa. Agora eu queria que você... é uma... é uma rapidinha aqui. Será que a gente vai conseguir? Não sei. Você tem que escolher só uma opção. É? Eu vou falar três nomes e você tem que escolher só um. De acordo com quem tem mais a ver com você, com a sua alma. Você pode gostar de todas essas pessoas. Amar. Mas tem que falar uma. Você pode falar uma. Difícil isso. É? É difícil. Mas vamos lá? Vamos. Podemos fazer? Vamos lá. Nair, Hebe ou Dersi? Nair, Hebe ou Dersi? Golias, Chico Anís ou Oscarito? Chico Anís. Raul Seixas, Chico Buarque ou Roberto Carlos? Porra, filha da... Não, só não salve, meu Deus. Eu falto num trio de... Ah, só um, só um. Não pode? Não, tem que escolher um disco só para você escutar um mês. Ai, meu Deus do céu. Chico Raul Seixas ou Roberto Carlos? Vou botar Chico. Gal, Elis ou Rita Lee? Elis. Elis. Um colega mala é? Um saco chato. Mas que tipo que ele é? Quem que é o colega mala? Não precisa falar o nome, tipo. O que que ele faz que ele é colega mala? Ah. Eu acho que as pessoas que decoram muito e têm muito compromisso com o decorar, deixam de fazer. Porque o importante é entender, não é decorar. E o roteiro, mala? Eu não leio, então não sei. Uma cena porre, é? Uma cena porre? Merda essa cena. É, meu amor. Eu acho que tem. Não é que... Para mim não tem. Para mim, a interpretação no teatro, no cinema, na televisão, ela tem as suas particularidades de veículo. Mas ela tem a mesma intensidade. Agora, eu de vez em quando me deparo com interpretação, acho que não vem da vida, não vem da vida, não vem da vivência. E o academicismo, ele te leva à repetição. Ele tem um padrão que você, para ultrapassar, você tem que deixar de ser acadêmico para poder arriscar e ir à frente. Você já fez com o diretor porre. O diretor, aquele que dirige. Todos. Tá louca, né? Você já fez com aquele cara, vou perguntar de novo isso, que fez Gabriela lá, primeira versão, com a menina Bruna. A Vancine? Não, não. O outro que fez a Gabriela. Quem? O Antônio Pedro fez a Gabriela. A Vancine era o diretor. Não, era outro diretor. É o Blota? Não, o outro. Não era Bruno Barreto. A gente esqueceu o nome dele. Não sei. Eu não queria repetir, sem parar, sem parar, sem parar. Isso acontece às vezes. Quem é o diretor porre para você? O diretor? Porre. Porre? É? Eu acho que o diretor, ele não é a coisa máxima do produto, não. Ele tem que ter a humildade de conversar com os atores. Porque às vezes a gente pega diretores com infinitamente menos vivência do que a gente. Exatamente. Mas eles têm às vezes o compromisso com o poder, né? Eu já tive uma cena uma vez, uma coisa que eu estava eu e mais dois atores mais experientes que eu, era o mais novo. Aí fez-se a cena, o diretor chegou para mim e falou assim, pô, isso, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei assim, tudo bem. Então vamos voltar, vamos rodar outra vez. Aí eu virei para o outro ator que era muito meu irmão, inclusive, morreu, e falei, eu vou fazer igualzinho e ele vai aprovar, quer ver? Aí eu fiz a cena, quando ele falou, corta, agora foi bom, como se eu tivesse feito, agora foi. Eu fiz porra, não fiz a mesma coisa, mas ele precisava da autoridade dele diante de tudo ali, né? Ah, isso é péssimo, né? É, mas acontece. É, não acontece. Fala sério. Eu queria que você falasse um, nesse país cheio de grandes, que você falasse para mim um ator. Um ator? Que você admira muito assim. Meu Deus do céu. Caralho, um ator. Um ator só. Fala brasileiro, por favor. Guarnieri. Guarnieri. De Francesco. De Francesco. Uma atriz? Pô, foda, hein, minha irmã? Foda pra caramba. Fernanda, Laura. A gente vai colocar embaixo que ele escolheu o Fernanda. Eu já fiz Amante da Fernanda. Da Fernanda? É, num, 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 num seriado baiano, do Ajamado. É, é uma coisa, tem atriz também, uma pessoa que eu adoro, fiz teatro com ela, é a Laura Cardoso também, foi. Você fez também um casal com ela agora, em algum lugar vai fazer? Não, é, eu não, não convém falar disso agora, não. Tá, entendi. Diretor? Um diretor? De teatro, você lembra? Qualquer um que você quiser. Eu gosto desse gênero Nelson Pereira dos Santos, que a gente fazendo coisa, na hora do café da manhã, a gente ficou com um figurino, que era tudo preso de cueca, eu fiquei com figurino uns dois meses, aquele mesmo, quanto mais sujo, melhor. E ele acordava, às vezes vinha com um pedaço de papel de pão. Não, por isso que você hoje vai falar isso aqui. Que delícia, não ter que, entendeu? Você fez alguma coisa com o Jean-Franco, com o Jean-Francésio? Com o que? Jean-Francésio? Não. Não? Só, mas tem o Lima, o Paulo Gracino. Mas você pegou um pouco daquela coisa do Ariano, não pegou? Você tem isso, o ator popularzão, né? Tem, tem, porque é por causa do Mendonça, o Mendonça ela trabalhou com o Ariano, né? Com certeza. E um personagem de Chodó, seu, só um? Não existe. Não tem um que você fala assim, esse? Não, são todos eles me mantiveram. Eu tenho uma quadrilha, eu sou chefe de uma quadrilha, que ele vai agregando personagens, mas são todos eles uma quadrilha que me sustenta. E é engraçado, porque ao mesmo tempo que eu subsidii esses personagens, eles me dão até muito mais. Da minha formação, eu não leio, mas os personagens me ensinaram, me ensinam, e eu acho que vão continuar ensinando. Com certeza. O que você vai fazer agora? Não pode falar? Não, é novela das nove. Não tem nome ainda. Tem, não tem. É A Dona do Pedaço, eu acho. Não sei. Da Amor. Aqui vai ter a Graça Massafera? Não sei. Antônio Fagundes? Acho que é essa da Cina. Não sei. Não, acho que não. Não sabemos, gente. Não sabemos. É, não somos obrigados a saber. Benico, muito obrigado. Obrigada mesmo. É maravilhoso. Uma coisa canalha, tipo antiga. Muito obrigada mesmo. Obrigada para você. Foi muito legal. Para mim, primeira pessoa, foi muito maravilhosa. Muito com a sua, muito mesmo. Que bom. Para mim, isso é um monstro. Um monstro. Isso é uma elogia? Você devora a cena, você faz coisas que tem umas nuances, umas, não sei nem como chamar, que, caramba, ele parece que... Eu acho que eu tenho uma, eu sou muito rodriguiano, um autor que eu adoro, por exemplo, e o diálogo, que é um dos melhores diálogos que eu conheço, é o Nelson Rodrigues, e ele trabalha, ele vai e volta, o pensamento, ele põe o pensamento atuando na fala, entendeu? Eu, que na maior parte dos autores, eles são literários, entendeu? Eu não consigo, eu não acho que falar é importante, às vezes é muito melhor pausar. Tem atores que contam o número de falas, para ver se a importância do personagem. Eu quero fazer mudo, cego, dentro de uma prisão, para só trabalhar... O senhor Gonçalo falou isso aí que ele falou, com as mesmas palavras. Falou o quê? Está rolando a entrevista aí. Falou o quê? Do silêncio em cena. É maravilhoso. Os atores que contam as cenas, que acham que é menos importante. Não, e tem autores também... Eu acho isso uma coisa, que tem autores também, porque às vezes são muito literários, formação muito literária, que eles, se você tem uma coisa que é um olhar e que você pode transmitir com um olhar, eles, por serem literários, eles põem até o pensamento do cara. Eu falei assim, isso está dizendo que eu não sei fazer, passar uma sensação apenas pelo olhar. Quando a gente passa, a maior parte das vezes, é assim, você paquera olhando, você faz uma opção de coisa olhando. Então, para que verbalizar e botar ainda no pensamento? Na primeira aula do tablado que eu fiz, a gente ficava olhando um para o outro. Então, na segunda, a gente ficava olhando um para o outro. E todo mundo tinha que ficar olhando para todo mundo, dentro do olho. Sei, sei. Isso é muito interessante, não é? É, mas eu não preciso de uma aula para fazer isso, não. Eu não preciso de uma aula para fazer isso, não. Eu acho que a gente faz na vida. Não é ele, né, gente? Mas, caso... Não, não é uma especialidade, eu acho que o ser humano pode é capaz disso. Pode fazer, pode observar, né? É, eu quanto mais cortar texto, melhor. Esse é o Tomito Pereira, gente. Gostaram? Deixa o seu comentário aí. Compartilha, curta, se inscreve no canal. Tá bom? A gente volta semana que vem com muito mais. É isso aí. Muito, valeu. Curtiram? Muito bom.